Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui, onde falamos sobre agronegócio, principalmente durante este workshop profissional sobre agrotóxicos. E como vamos falar em agrotóxicos se a gente não linkar com agroecologia, com ações sustentáveis, né? Então aqui durante este evento, vários elos da cadeia abordando este tema que é tão importante aí para toda a sociedade. E eu recebo aqui, comigo aqui, os entrevistados, o professor aposentado da UEMS, o professor José Osinaldo de Sena. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cleber. E também o nosso amigo aqui, o Flávio Cunha, ele que é extensionista do IDR Paraná, especialista em agroecologia. Bom dia, Cleber. E eu começo aqui o nosso podcast, a primeira pergunta vai para o nosso professor Osinaldo. O senhor está morando aonde agora, em João Pessoa? Eu estou de volta ao aconchego, né? Estou de volta à minha terra natal, eu sou pessoense de João Pessoa. E recém-aposentado, estou de volta. Voltou às origens. De volta às origens, mas ligado ao programa de pós-graduação em agroecologia, como professor voluntário. E o senhor foi professor da UEMS por muitos anos? 37 anos. 37 anos? 37 anos. Professor de quais cursos? Dentro do departamento de agronomia. Professor de agronomia. Dentro do departamento de agronomia, a partir de 1998, eu passo a me dedicar mais à agroecologia e à produção orgânica. Tá certo. O que é agroecologia, professor? Agroecologia, grosso modo, é aplicação de princípios e processos ecológicos à agricultura. Ou seja, você busca inspiração em quem se deve buscar inspiração. No nosso caso, nos ecossistemas naturais. Você pega o Paraná aqui, essa região onde nós estamos, é domínio de mata atlântica. De repente, a mata, a floresta, foi substituída pelas lavouras. Como fazer algo sustentável? Imitando a floresta, transferindo princípios e processos da floresta para os cultivos, para os sistemas de cultivo e sistemas de produção. Esse é o diferencial. Eu estive recentemente ali em Astorga, em uma propriedade ali, e a pessoa fazia esse sistema. O plantio, no caso lá, eram hortaliças. Hortaliças, tinha floresta, e ela usava a bananeira, no caso... Sistemas agroflorestais. Agroflorestais. Sistemas agroflorestais. Isso também está inserido ou não? Com certeza. Exatamente. O sistema agroflorestal, o que você tem... Agricultura é como... Vamos pegar, grosso modo, a arquitetura. Você pode fazer desenhos. No modelo tipicamente convencional, os desenhos são muito óbvios. Você tem a presença dos monocultivos. Mas você pode fazer arranjos com componentes. Por exemplo, que componentes? O componente vegetal, o componente arbóreo, de árvores, e animal. E, obviamente, usar a combinação desses componentes saindo de algo muito simples para algo mais complexo. Não tão complexo como a floresta, mas próximo dela. Próximo. Próximo dela. É isso. O sistema agroflorestal é um bom exemplo disso. Ele é extraordinário. A cálculo, se você tem uma ideia, em termos de produção, de um sistema agroflorestal produzir 80 toneladas de alimentos por hectare. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E onde não existia água, passa a existir. Exemplos, hoje, muitos exemplos. Você passa a produzir água. No caso lá, nesse caso específico, eu me lembro que esse produtor fazia os canteiros. Igual comecei a falar das bananeiras. Ele usava, quando produziu o cacho, ele usava o como ali. Volta como biomassa. Voltava como biomassa. É o que acontece com a floresta. É o que acontece com a floresta. Você não anda numa floresta pisando na terra. Não anda, é verdade. Em folhas. Você pisa num colchão, que é a serrapilheira. Tudo aquilo de biomassa que vai caindo, vai ficando. É uma proteção. É o conforto, digamos assim, do solo. Ele fica protegido, resguardado das pressões climáticas. Enfim, é isso. Você não pisa na terra. Você protege o solo. Ela está coberta, protege o solo. Porque agricultura, eu sou técnico em nível médio em estradas. Ia ser o engenheiro civil. Eu lembro que, nas minhas aulas de engenharia civil, especificamente focada nas estradas, a primeira parte do solo que os engenheiros desprezam são os primeiros 30 centímetros, 40 centímetros, 30 centímetros. Joga fora. E agrono não abre mão. Tem que preservar. Por quê? Porque nos primeiros centímetros de solo é onde existe a vida do solo. E fazer agricultura sem vida, obviamente você não vai conseguir fazer agricultura sustentável. Digamos assim, não vai dar em um bom lugar. O resultado final vai ser desastroso. Então, toda a movimentação nossa, como agrônomos, hoje, nesse contexto sustentável, obviamente, entender como funcionam os processos, onde operam macro-organismos, meso-organismos e organismos não visíveis, como os fungos, batérias, vírus, e tem o que se chama, tecnicamente, biocenose. Então, a agricultura depende da vida do sistema, em especial do solo. Em especial do solo. E o senhor está participando desse evento. Gostaria de saber as contribuições que o senhor trouxe para esse workshop sobre agrotóxicos. O que o senhor pode falar sobre esse tema? É como nós, eu lido com a agricultura em base ecológica, com a agroecologia e produção orgânica, nós vamos em defesa de não aos agrotóxicos, não à transgenia. E, obviamente, atentos aos impactos dos agrotóxicos, ao ambiente, à saúde humana e à saúde animal. E o Paraná, ele hoje está na Berlinda, no Atlas dos Agrotóxicos. O Paraná possui as maiores bolas e as bolas com cores mais intensas. Ou seja, usa muito agrotóxicos. e com impactos muito altos. E isso, obviamente, está correlacionado com a saúde. Eu acabei de discutir na minha fala os hospitais de cânceres de Maringá e Londrina. O senhor deve ter muitos números. Números. Existem muitos dados, informações. O senhor puder trazer para a gente números também? Hoje, existem evidências de correlação do impacto dos agrotóxicos às doenças de pele, aos cânceres mamária, câncer de mama em mulheres, próstatas em homem, porque são tecidos com conteúdo de gordura mais alto, presença de resíduos de agrotóxicos no leite materno, que é sagrado, né? É sagrado. A vida está começando ali e o leite é um alimento excepcional. Não merece isso. Aí você tem uma relação com o autismo, com o Alzheimer, hoje com o diabetes, e aí tem um sem número de pesquisas. E, quando você associa o agrotóxico à transgenia, a transgenia, em especial, ela tem um impacto muito importante na saúde humana. Ela, por si só. E, quando associado ao agrotóxico, obviamente isso fica potencializado, né? É realmente preocupante. E, no Paraná, especificamente, você tem um fenômeno em que ele precisa ser, precisa estar com seriedade, que é a deriva dos agrotóxicos. Ou seja, você aplica aqui, mas o vento leva e vai chegar às cidades de forma muito sutil, silenciosa. Então, eu estou cunhando o conceito de usuário passivo de agrotóxicos. Agrotóxicos. Todos nós. pegando carona no tabagismo. Você lembra que você andava com um amigo que fumava duas carteiras de cigarro por dia? Você terminava fumando dois cigarros. Sei lá, quantos cigarros. E, hoje, tem, obviamente, as populações estão adoecidas. Eu gosto de considerar que o Estado do Paraná é um Estado adoecido. Você tem um fluxo de gente vindo do rural, sendo trazido para os HCs de cidades importantes como Londrina, Cascavel, Maringá, e relacionado ao modelo agrícola, em especial ao uso dos agrotóxicos e à transgenia. A sua concepção tem relação, então? Tem relação. É uma correlação. Relação entre duas variáveis. Óbvio, os cânceres existem. Há muitos existem. Mas, hoje, você tem, obviamente, índices que são muito altos. Cresce no Paraná e precisa ser investigado, aprofundado o debate sobre essa questão do suicídio. O suicídio é alto no Paraná. E os agrotóxicos, obviamente, alteram o sistema nervoso central. E aí você tem depressão e suicídio. Isso está na literatura. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e a gente fez uma avaliação, meio que por cima, assim, dos casos de autismo também. Como que aumentaram? Cresce a números, a projeções, que até 2030, se eu não me engano, o percentual autismo, não sei se metade da meninada vai estar... Ser autista. Ser autista. E tem um componente. Agora, essa discussão não é nova. Tem um livro que os autores quiserem, os ouvintes quiserem acessar. Tem um livro clássico que traz a tona nessa discussão e desencadeia o movimento ambientalista no país, no mundo, que é Primavera Silenciosa. Traduzindo aqui para o bom português, Raquel Carson. Ela é biologista, ela denuncia. Por exemplo, a alteração do padrão sexual de jacaréis. Isso no final da década de 50. Ou seja, a alteração do padrão sexual pode estar associada a princípios ativos e agrotóxicos. e lá na década final da década de 50, isso foi observado em lagos americanos. Um biólogo, durante o evento aqui, ele apresentou alteração sexual em rãs promovida pela atrazina. Isso, isso. chama-se de efeitos disruptores. É difícil o nome, mas efeitos disruptores produzidos pelos agrotóxicos, com alteração do padrão sexual. Feminilização, por exemplo, em jacaréis, que é da época. Hoje, os estudos avançaram e se tem um acúmulo de conhecimentos que permite discutir isso com propriedade. Eu já faço pergunta aqui para o meu amigo Flávio, mas tem mais uma pergunta. Essa questão sexual nos seres humanos é um tema bastante complexo. Complexo, é complexo. Mas precisa de investigação. Por isso que existe ciência e tecnologia. Ciência. Eu estava discutindo agora na minha fala também que cientistas sendo perseguidos por divulgação de trabalhos científicos que trazem à tona. Por quê? Porque, obviamente, traz inquietação para o mercado financeiro internacional. E para as grandes transnacionais que estão, às vezes, muito pouco preocupadas comigo e com você, como consumidores finais. Então, perseguição de cientistas. Nós temos uma cientista brasileira, professora na USP. USP, não é, Flávio? Na USP. Na geografia. Está fora do país. Por ter recebido ameaças. E ela está fazendo o papel dela social. Como profissional que faz ciência. E que tem compromisso com cada um de nós. E isso é inegociável. Mas é sintomático. É sintomático. Ver coisas como essa que preocupam. Que preocupam. Está certo. Flávio, falando sobre a questão agroecologia aqui na nossa região, também no nosso estado. Qual a atuação do programa de agroecologia aqui no Paraná? A gente tem essa prática bem difundida aqui. Como que você pode fazer essa análise? Cleber, eu sou extensionista do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IDR. Dentro do instituto, nós temos um projeto que trabalha a questão da agroecologia. Já há alguns anos que esse projeto foi implantado. Então, existem ações. O Estado, hoje, ele já tem essa preocupação de desenvolver trabalhos de alguma forma até em resposta à sociedade, vamos dizer assim. Existe uma demanda por parte da população com relação a essa questão. e já vários governos que a gente vem desenvolvendo ações nesse sentido. Talvez não com a ênfase ou com a envergadura necessária. Esse é um aspecto que o Osnaldo pontuou aqui, que está ligado a interesses econômicos e grandes corporações e tudo mais. Mas já existe dentro do poder público essa preocupação com a questão que se coloca aqui dentro desse workshop, que é o impacto no caso aqui especificamente dos agrotóxicos. De um modo geral, quando você analisa a questão da agricultura, como ela é feita hoje, no padrão que ela é feita hoje, os impactos gerados pelo uso de produtos, moléculas tóxicas que eventualmente têm efeitos sobre os ecossistemas, foi falado aqui, a questão da poluição da água, a questão da degradação de solos. Bom, então, esse modelo de agricultura, eu acho que a gente está passando por um momento onde ele está sendo repensado. Em maior ou menor escala, ele está sendo revisto. E o que se propõe através da agroecologia, que é o que nós estamos conversando aqui hoje, que seria esse resgate dessa prática de uma agricultura que respeite o meio ambiente, que a princípio pode parecer uma coisa utópica, ela ganha uma importância muito grande se considerar a sobrevivência da espécie humana e dos ambientes naturais, que são questões que estão intimamente ligadas. Se a gente destruir os ecossistemas naturais, dificilmente a espécie sobrevive. Hoje a gente já vive sobre os impactos da questão climática, degradação de solos, criação de desertos, migrações de populações por causa de fome. Mas sem devagar fugir do tema. Se você me pergunta se existem iniciativas do poder público. Sim, já existem. Hoje já existe uma preocupação de várias instituições e tem-se conseguido avançar nesse sentido. O poder público tem um papel preponderante enquanto a sua função na sociedade de criar mecanismos que gerem o que a gente trata como desenvolvimento sustentável. Na prática, hoje... E tem um negócio que eu... Se você me permite, claro, claro. Colocar em adição o que o Flávio já colocou. é assim, nós somos servidores públicos. A palavra servidor é própria. Somos pagos pelos tributos dos paranaenses. E os governos mudam. A realidade é que essa discussão da agroecologia e da produção orgânica não está na agenda... Vamos pegar o atual governo. Não está na agenda do atual governo. e tudo é muito difícil. Não acontece. Está na agenda que eu digo é, de fato, você ter atitudes que possam, obviamente, fazer com que a coisa ganhe corpo e possa ocupar o espaço que precisa ocupar. Essa é uma questão. Não está na agenda do atual governo. Segundo, quem produz em base ecológica aqui na região orgânicos é trabalho arcúleo. É trabalho arcúleo. Por quê? Porque, obviamente, nós temos uma região com a pressão de agrotóxica muito alta, com cultivos que têm interesses econômicos muito fortes, como são os monocultivos do milho, da soja, da cana-de-açúcar, etc. E esses agricultores que hoje produzem orgânicos na região, várias famílias que produzem orgânicos na região e no Estado, o Estado do Paraná, ele, apesar de todos os desafios, ele protagoniza nisso. esse agricultor, ele está sob a ameaça. Arrendamento fácil. Ou seja, arrendar para plantar aquilo que é o óbvio, soja, milho, cana-de-açúcar, etc. Esse agricultor, os agricultores com os quais nós lidamos, e Flávio lida diretamente com eles, estão envelhecidos e não possuem sucessores. O menino não quer continuar malhando em ferro frio como malharam seus pais. Terceiro, é a pressão dos agrotóxicos. Hoje, se você me pergunta, professor, você tem 100% de convicção de que um produto aqui, produzido por um agricultor orgânico, ele, certificado, ele está acima de qualquer suspeito, eu vou ter dificuldades de afirmar. Não por culpa dele, ele faz de tudo, põe barreiras e tenta, obviamente, fazer a coisa funcionar, mas existe a pressão dos agrotóxicos. E aí, você pode ter, de repente, potenciais traços de princípios ativos de agrotóxicos, que isso seria, obviamente, desastroso, mas há um risco assim. E outras questões associadas a essas. como é que eu consigo ver? Esse agricultor, essa família que produz orgânicos hoje, ela teria que ser considerada, essas famílias teriam que ser consideradas como de segurança nacional, reconhecida pelo Estado e subsidiada. Você também perguntou a um francês sobre produção orgânica, ele estava em uma palestra, perguntei, e a agricultura francesa, como é que é? É subsidiado. Quem está no vale recebe um tratamento, quem está no meio da montanha recebe outro, quem está no topo é outro tratamento. E são resguardados e subsídios. Então, a mão do Estado, ela aí é fundamental. Obviamente, oportunizando, fomento, ciência e tecnologia, para que, obviamente, tudo aquilo que hoje acontece de forma muito lenta, ainda muito, digamos assim, muito restrito, possa, bem a corpo, você pega agora, tem a discussão dos impactos das derivas, inviabilizando culturas importantes como a mora, fruticultura, você pega a Europa, existem já regiões zoneadas, onde você não pode aplicar determinados produtos, onde você não pode usar determinadas tecnologias. Então, nós precisamos caminhar bastante. E, óbvio, esse consumidor, afinal, que somos todos nós, ele tem esse entendimento. Nós temos pesquisas, só para fechar aqui a minha fala, nós temos pesquisas em mercadinho, mercadões, feiras livres, feiras não livres, com consumidores. Então, quem é que consome essa produção orgânica da região? Gente, com... Poder aquisitivo maior? Poder aquisitivo alto, escolaridade alta, ele não está preocupado com, assim, de grosso modo, com o planeta, com aquecimento, ele está preocupado com ele mesmo, com a saúde, e ele está disposto a pagar mais por isso. E aí nós perguntávamos, quanto a mais? Você vai de zero a 200%, 30% a mais. Então, há um entendimento do consumidor de que é fundamental ele chegar à mesa dele com produto seguro, saudável, não é? E isso vem, obviamente, da produção em base ecológica, e, obviamente, isso vai fazer toda a diferença, né? Toda a diferença. Essa questão da produção de alimentos sem agrotóxicos, eu tenho um exemplo, um amigo meu também, que é um terreno, ele tem o poder aquisitivo alto, mas ele está começando a produzir o próprio alimento, que ele quer fugir dessa questão agrotóxica, um espaço até grande ali perto da Polícia Federal, então ele está fazendo a horta dele. Existe caso. Entendeu? E com base naquilo que o senhor falou há pouco, questão do arrendamento, questão do filho do produtor não querer ficar malhando em ferro frio, então o senhor acende a luz de alerta que essa produção agroecológica está sob risco. Ou redução. Ela está fadada a ficar confinada. Estagnada. Estagnada. E eu digo isso de ouvir gente que está no imposto de mando, ele desenhado os agrotóxicos, que não é tão assim, que não mata ninguém, e que, olha, o aplicador, eu tenho colégios que são aplicadores de agrotóxicos no Centro-Oeste. Isso não mata, eu não vizinho de nada, isso aí é balela, é coisa de ambientalista, é coisa de... e, então, o Paraná, ele... Vou pegar o caso do Paraná aqui especificamente, não está se levando a sério como se deveria levar a questão. É uma questão de saúde pública. Eu mostrei ali uma proposta de metodologia para avaliar municípios, focar nos municípios sustentáveis, não é? O município de Roncador, que é um município lindo, população pequena, bacia hidrográfica maravilhosa, eles estão entrando no céu. Eu falei, estão entrando no céu. Muito lindo. E aí, eu fico sabendo por parte da secretária de saúde que o maior desafio do município não era tudo aquilo que nós pensávamos, eram os natimortos, os natimortos. Eles teriam que deixar Ratinho sem dormir. Ortigara dando soco na mesa e dizendo, vamos ter que rever, vamos ter que... Porque, afinal de contas, nós estamos para isso, em defesa, obviamente, do povo que nos colocou nessas posições onde nós estamos. Mas o que está causando esses natimortos? É uma grande probabilidade. isso, como eu falei para você, está bem registrada. Tem muito por fazer? Tem, mas tem muita coisa. Tem um acúmulo de conhecimento que permite afirmar que, com grande probabilidade, está associado ao modelo agrícola, e, em especial, os agrotóxicos. Eu estou cunhando também um termo, além do usuário passivo de agrotóxicos, que é o de municípios ou ilhas de agrotóxicos. Se você fizer um zoom no Paraná e abrir, você vai ver a cidadezinha cercada de lavouras e de vendendo por todos os lados. É estarrecedor, é algo silencioso, não é alarmista, é realidade. É realidade. Não é? É realidade. Então, isso não traz a preocupação como deveria ter em instalar uma imposição de mando, que tenha a caneta para dizer, olha, a partir de hoje vamos ter que resolver isso. Outra coisa aqui, eu estou há 38 anos no estado do Paraná, sou nordestino, sou fruto da diáspora nordestina, estou por aí. É o êxodo rural. O Paraná, hoje, tem êxodo rural de nordestino. Você tem cidades com 90% de havendo urbano, 100% do povo vivendo urbano. Você fala, mas tem propriedade, mas você tem especulador, tem investidor, o cara está em Miami, está na praia de Santa Catarina, sei lá onde é que ele vai estar. e, às vezes, o cara mora no município, na cidade, mas não mora na roça. Não é agricultor familiar. E, óbvio, quem produz essa comida boa, e é importante destacar, aqui, o Kleber e o Flávio lidam com eles o dia inteiro, todo dia, é o agricultor familiar. É esse que põe na sua mesa, na minha mesa, produtos de origem animal, vegetal, que está lá presente, no dia a dia das famílias, produz alimentos. Diferente do sujeito ali que produz as commodities, as bolsas de valores, que vão, sei lá para onde, mundo afora, é o produtor familiar. Que, no Paraná, de novo, é de segurança nacional. Nós temos no nosso programa de pós-graduação em agroecologia uma professora da Universidade da Califórnia em Davis, bem oeste, oeste americano. E aí eu falei para ela, olha, o Paraná tem ainda acima de 70% de agricultores familiares. Ela falou, oh, my God! Ela ficou aquilo extraordinário, porque os deles deixaram... Há muito tempo. Há muito tempo. E a Universidade da Califórnia tem um trabalho forte para formar de agricultores para voltar para a roça. Olha o trabalho que dá. Agora, muitos vão ficar, muitos vão sair, muitos vão sair, vão ser médicos, vão ser agrônicos, jornalistas, vão ser... Mas o perverso de tudo isso, no meu entendimento, é impedir que o menino ou a menina que amam isso e que querem fazer isso sejam impedidos de fazê-lo. Isso é perverso. Nós estamos lidando aqui em associação que o menino sai de Caloré, de Marumbi e vai ter que ganhar a vida colhendo no centro-oeste do Brasil, vai para o sul da Bahia e fica quantos meses fora de casa. Não podia estar aqui no Paraná. e ele tem que fazer isso para se viabilizar. Então, merece a atenção dos governos que nos representam, são pagos com os nossos dinheiros. O nosso dinheiro. Com atenção, essa questão do agrotóxico é séria, não dá para desenhar e não dá para brincar com isso, nem do agrotóxico, nem da transgenia e do ex-oral que está muito associado a... Onde chega o monocultivo, o cara que é pequeno vai sair, inevitavelmente. Aconteceu com a cafeicultura, né? Quanta gente não foi migrar, migrou para as cidades por conta das geadas, dos impactos, né? E... Então, é isso, Kleber. Tá certo. Vou fazer uma pergunta agora para o nosso amigo Flávio Cunha. É possível produzir tomate orgânico? Já se tem resultados? Não, não só é possível como nós produzimos. tomate orgânico aqui na região, né? Eu trabalho com produtores que já conseguem produzir... Que tipo de alimentos vocês produzem, que orgânicos? É, hoje a gente atua mais na parte de hortaliças e frutas, né? Historicamente, a transição para modelos ecológicos da produção orgânica, ela acontece primeiro em pequenas áreas, né? A pequena horticultura, a oleiricultura e a fruticultura, né? São mais viáveis de serem implantadas por esses agricultores familiares, né? E como são atividades intensivas que geram, vamos dizer assim, grande volume, tem produtividades altas em pequenas áreas, a rentabilidade nessas pequenas áreas é mais facilmente obtida. Então, o trabalho que a gente vem fazendo, né? Dentro do IDR e de um modo geral, né? Das instituições que trabalham com essa transição para esses modelos ecológicos, né? Para essa agricultura ecológica, né? Predominam, essas pequenas áreas predominam a oleiricultura e a fruticultura, tá? Você perguntou do tomate, né? Hoje já existe tecnologia para a produção de tomate orgânico. Maravilhoso. Tomate é, vamos dizer assim, a olerícula, a hortaliça, né? Olerícula é o nome técnico. É a hortaliça mais difícil, vamos dizer assim, de produzir com relação ao controle de pragas e doenças, né? Então, se você conseguir produzir tomate orgânico, você, teoricamente, produziria qualquer coisa, né? Então, a gente vem trabalhando com tomate, vem desenvolvendo tecnologia, né? suficiente para que a gente já tenha uma produtividade rentável, né? Economicamente interessante aí para os produtores, né? Bom, com relação às áreas maiores, né? Ontem a gente estava conversando aqui com o pessoal do GAAS, né? que é aquele grupo de agricultura sustentável, né? Grupo associado de agricultura sustentável, que são grandes produtores do Centro-Oeste que trabalham com grãos. Fantástico. Então, acho que é interessante ressaltar aqui que hoje a gente já está conseguindo vislumbrar um horizonte mais favorável para essa transição, né? É lógico que contribuiu para isso a iniciativa, o poder público, a pesquisa, talvez não na escala que a gente gostaria, que nem eu coloquei aqui, né? Mas já existe essa percepção, essa sensibilidade para que a gente faça uma transição para um modelo ecologicamente sustentável, né? Porque haveria ganho para toda a sociedade. E quando você pega esses grandes produtores do Centro-Oeste, né? Já com redução de 90% do uso de insumos tóxicos, né? Então, é um sinal de que é possível mesmo em grandes áreas a gente conseguir migrar para esses modelos ecologicamente, né? Que se baseiam nesses princípios da ecologia, né? Por isso que a gente trata de agroecologia, né? Que é uma agricultura pautada nos princípios da ecologia. É uma agricultura que respeita as leis do meio ambiente, você está entendendo? Que tenta se harmonizar com o meio ambiente. E uma coisa interessante, nós temos aí, a agricultura tem pelo menos 10 a 12 mil anos de história. Nós chegamos, os nossos pais foram agricultores, os nossos avós, bisavós, e você tem a alta tecnologia a partir da década de 50, 40, ali, que chega ao campo. E tudo que se tem gerado de tecnologia e produção são, na verdade, são as custas de custos ambientais muito altos. Então, o grande desafio para o presente e para quem vem na frente aí é fazer isso, produzir com custos ambientais minimizados, os mais reduzidos. Então, obviamente, não é uma volta ao passado, né? Pelo menos, realmente, vamos precisar de muita ciência, muita tecnologia. e, quando eu falo dos governos, eu falo com propriedade. Passei por vários governos do Estado do Paraná nesse período e teve um governo que lhe deu um soco na mesa. Falei assim, olha, o compromisso desse governo é com a agricultura familiar e com a agroecologia, com a produção orgânica. Eu estava na UEM, ia caminhando para a minha aula, o meu reitor ligou, que saiu dessa reunião com todos os reitores das universidades públicas do Estado do Paraná, do Estado, e aí falou, olha, você vem aqui agora, eu era anônimo quase dentro da minha instituição, mas o meu reitor me identificou. E aí, óbvio, foi, criou-se um acúmulo de articulação jurídica, política, que fez o Paraná ter esse status que ele tem. Então, assim, quando você discute o sustentável, nós discutimos isso, eu apresentei a imparção, essa realidade, quando você trabalha com o sustentável, o que realmente é determinante dentro do contexto sustentável? é você ter em mente que a aplicação do conceito, é você fazer o dever de casa hoje de forma que os demais, os que vêm à frente, possam, obviamente, viver vidas dignas, decentes, e a sustentabilidade tem dimensões econômicas, sociais, ambientais, e hoje é multidimensional. E uma outra dimensão que entra nisso tudo é o político. É o político. Então, para ser sustentável, você tem que ter decisões políticas que se harmonizem com tudo isso que se quer de melhor para a sociedade. Tá certo. Então, o político, ele... Tem uma influência muito grande. Ele pode fazer avançar, estagnar ou retroceder. Tá certo. Mais uma pergunta aqui, então, para o Flávio. Qual o impacto de insumos usados na agricultura convencional e na produção agroecológica na biologia do solo? Bom, se eu entendi a pergunta, você está perguntando o impacto dos insumos da agricultura convencional? Isso. Na vida do solo. Na vida do solo. Tá. Se a gente considerar que a agricultura convencional, ela tem, por princípio, a questão de você obter a produtividade, né? A partir da eliminação, vamos dizer, do que for antagônico ao que você está querendo produzir, né? Então, você tem lá uma lavoura de soja ou uma frutífera ou uma hortaliça que você, ao implantar, já, de alguma forma, que cria um impacto no ambiente. Porque a agricultura, ela é impactante sobre o ambiente, né? É uma pressão antrópica, né, Flávio? É a chamada pressão antrópica, exercida pelo fome. Sem discutir a questão do mérito aí da sobrevivência da espécie, mas é uma ação onde você cria um desequilíbrio no ambiente onde você está atuando. E quando, na tua prática da agricultura, você usa de artifícios ou de técnicas que estão distantes da, vamos dizer assim, do que seria os ecossistemas naturais, porque o solo é um ecossistema natural, né? Então, quando você joga, por exemplo, um adubo solúvel sobre o solo, né? Você já está predispondo aquela planta a um fator mais desequilibrante ainda, né? Então, na verdade, a agricultura que nós estamos fazendo hoje, a agricultura convencional, ela artificializou demais o processo que poderia ser natural. Reduzindo custos, inclusive. Reduzindo custos, inclusive. Fazendo, obviamente, todos esses processos em operando, trabalhar em favor de quem produz e não estabelecer um litígio, né? Nós fazemos litígio, temos litígio em agricultura. Mas aí, continuando, né? É quando você cria um indivíduo, né? Que você quebrou aquele ambiente que, a princípio, era biodiverso, existiam várias espécies, como o Osinaldo ressaltou no começo da conversa, né? Que aqui os nossos ecossistemas são tropicais e mata atlântica e tudo mais. Você chega lá, derruba aquela floresta, expõe aquele solo, movimenta aquele solo, coloca uma espécie que é cultivada, ou seja, ela foi, ao longo do tempo, ela foi domesticada, ela foi cultivada, né? Para se tornar uma espécie agrícola, né? E coloca, para que ela produza, tal, insumos como um adubo mineral solúvel, né? Você acaba gerando um processo artificial e esse indivíduo, ele é mais suscetível e o ambiente no entorno entende aquilo como uma agressão. E a natureza, ela tem uma tendência, que é um termo que se chama resiliência, né? Ela existe uma resiliência a voltar ao estado natural, né? A resiliência é um dos termos usados e a homeostase, que existe um equilíbrio no meio e que esse equilíbrio tende a retornar. E demora muito? Só terminando o meu raciocínio, então o que acontece quando você tem um indivíduo que a princípio ele não deveria estar ali, vamos dizer, né? Então a natureza, ela tem agentes para destruir o que está fora do equilíbrio. Então quando vem uma praga na tua lavoura, é um sinal de que a tua ação está em desequilíbrio com o meio. Olha só que interessante. Aí o que a gente faz, chegando ao que você perguntou? A gente joga agrotóxicos, está entendendo? Não vai arrair do problema. Aí você consegue matar o agente lá, a praga, o inseto, o fungo que estava querendo destruir aquilo que não era para estar ali, vamos dizer assim, você consegue eliminar então aquele agente que estava querendo impedir você de produzir e você produz. só que você está num processo que você está forçando uma situação que poderia ser diferente. Então qual é a visão da agroecologia? Primeiro, a forma de tratar o solo é outra. O solo é um organismo vivo. O solo em ecossistema tropical exige um determinado tipo de tratamento, até diferente de ecossistemas de clima temperado. O próprio revolvimento é uma técnica que vai bem em áreas frias. Quando você tem climas quentes, o revolvimento já não é tão interessante. E aí por aí vai. o papel da reciclagem de matéria orgânica nos sistemas tropicais ele ganha uma importância muito maior. Questão de cobertura do solo e tudo mais. Então, quando você passa então a adotar práticas que são mais amigas do ecossistema, você está entendendo? Se agonizam mais. Esse impacto sobre o ambiente ele diminui e os agentes destruidores do desequilíbrio que é a atuação antrópica na prática da agricultura, eles vão... Se você conseguir aperfeiçoar o teu sistema de produção para que ele deixe de ser impactante com relação ao meio, que talvez nunca deixe de ser totalmente. A agricultura sempre vai ser uma agressão ao meio natural. Mas você pode minimizar essa prática. Você pode fazer uma agricultura que nem hoje a gente está se falando de agrofloresta. Você faz agricultura dentro da floresta. Quer dizer, você quer uma agricultura menos impactante do que a agrofloresta? A nossa agricultura que nós fazemos aqui nos trópicos é importada da Europa. Os índios faziam outro tipo de agricultura aqui. Eles derrubavam a floresta, eles cultivavam, mas isso em pequenas áreas e fazendo rotação com pousios, com recuperação natural das áreas. Agora, vem lá. Simples. Quantos agrônomos, quantos zootecnistas, quantos... são necessários para cuidar de uma floresta? Fala para mim, ô Cleber. Quantos? Quantos? Sim, quantos agrônomos, quantos... A floresta sozinha se cura. Você vira, pronto, é isso aí. Ela dá conta. Você perguntou se leva tempo. Sempre tudo para destruir é mais rápido. É um casamento, tem um casamento duradouro, de 20 anos. São de segundos, você pode destruir tudo para restaurar ou recuperar. Isso demanda muito suor, muito... Então, sempre. Você bota um prédio abaixo e reergue. Então, sempre o processo de recuperação ou restauração demanda tempo. E falta muito tempo. Nós estamos em contextos de pensamento acelerado, não conseguimos dormir por conta da ansiedade, tudo para ontem. e não é assim. A vida... Pé no freio. Não é assim. Tudo tem seu tempo, seu modo. E dá para fazer isso para manter todo mundo vivendo muito bem? Dá. E eu aprendi há muito tempo com um amigo e ele trouxe uma palavra, um termo que eu não conhecia. Ele disse, nós somos dendrófobos por natureza. Dendrófobos é aquele que não consegue ver uma árvore em pé que ele quer derrubar, né? Então, essa... E o dinheiro, né? A Bíblia trata o dinheiro, sabe como? Não se pode amar a Deus e a mamô. Enfático, vai na veia, vai na... Não se pode amar a Deus e a mamô. Mamô é dinheiro. Traduzido do hebraico, ipsilíteres, é dinheiro. Então, não é o lucro a qualquer custo, né? Eu exijo, você exijo, por exemplo, ter vidas melhores, o cara fazendo do outro, corre mão de inimigo, bomba, o outro explorando a criança da África para produzir chocolates, ganhar muito dinheiro, quer dizer, inversão de valores, inversão de valores, né? E essa inversão de valores chega também, obviamente, à agricultura, né? O investidor que está lá em Nova York, sei lá onde ele estiver, ele quer aplicar um dólar e quer cem dólares, sei lá, de retorno, não sabe o que é Pantanal, não sabe o que é Mata Atlântica, não sabe o que é Cerrado, não sabe o que é pouco interessado com tudo isso, né? Tá certo, então. Um bate-papo muito gostoso aqui, né? A gente, um bate-papo com Flávio Cunha, também professor Osinaldo, a gente poderia ficar falando horas, horas e mais horas sobre esse... É a nossa paixão, é a nossa paixão, e nós acrimejamos, né? Um tema bastante abrangente e bastante apaixonante mesmo. Agradeço a participação do professor Osinaldo, especialista, um amante da área, a gente percebe aí, né, professor? E também ao Flávio Cunha. Eu agradeço. Agradeço e que os ouvintes possam desfrutar, aprender um pouco mais aí. Nós precisamos, nós estamos, só para fechar, é tendo que alfabetizar os consumidores, né? E precisa. Às vezes, o consumidor, sem querer, ele força quem produz a artificializar, produzir fora de época, às vezes, e quem produz, às vezes, não vai dizer para o seu consumidor o risco potencial ao qual ele está submetido, né? Então, alfabetizar esse consumidor é algo também que deve estar na pauta. E comunicação, né? Essa comunicação boa, imparcial, não comprometida com quem quer que seja, não é? E quaisquer interesses e realmente peça o povo, né? São do país aí. Tá certo. O professor ficou emocionado. Obrigado, Flávio. Eu agradeço, Kleber. Aproveito para convidar os ouvintes a irem à feira de orgânicos que nós temos aqui em Maringá, junto, atrás da catedral, aos domingos, né? E às quintas-feiras, aos domingos de manhã, às quintas-feiras, tarde e noite, a feira de produtos orgânicos da catedral ali, para o pessoal ir lá conhecer o que é agricultura ecológica, o que é agroecologia, tá bom? Grande abraço. Tá certo, então, pessoal. A gente fica por aqui com esse bate-papo muito gostoso com essas duas personalidades quando a gente fala em agroecologia. A gente volta em breve com outros assuntos aqui durante esse workshop profissional sobre agrotóxicos. tchau, tchau. Tchau, tchau.